Espírito de Deus Sete dons Consolo que acalma Hospite da alma Doce alívio vinde Doce alívio vinde No labor descanso Na aflição remanso No calor aragem No calor aragem Enchei luz bendita Chama que crepita O íntimo de nós O íntimo de nós Sem a luz que acorde Nada homem pode Nenhum bem há nele Nenhum bem há nele Ao sujo lavai Ao secorregai Curai o doente Curai o doente Dobrei o que é duro Que em o escuro O frio aquecei O frio aquecei Dei a vossa igreja Que espera e deseja Vossos sete dons Vossos sete dons Vossos sete dons